Música Um encontro para disseminar boas práticas foi o que aconteceu na palestra realizada no município de Guaçuí A Secretaria de Estado de Controle e Transparência está levando para o interior o projeto Seconte na Estrada A ideia é discutir sobre a gestão pública defendendo sempre o interesse da população Guaçuí foi escolhido porque faz parte da micro região do Caparaó que é composta por 11 municípios de pequeno porte O governador do estado participou do evento que contou com a presença de prefeitos locais Eu falo que esse programa eu poderia chamá-lo de antibiótico Só vai ter resultado quem utilizá-lo Então é importante que nós trabalhamos junto com o governo do estado para a gente dizer basta a corrupção As prefeituras do interior são prefeituras que trabalham com muita dificuldade Então a gente está chegando, fazendo um dia de seminário disponibilizando todo esse conhecimento treinando os profissionais das prefeituras para que elas possam também organizar bem o seu portal ter um sistema de controle, de um controle efetivo Para o governo do estado, que é referência no Brasil em transparência levar este bom exemplo para o interior é fundamental O Seconte na Estrada começou nesse ano de 2016 O ano de 2015 foi um ano de consolidação foi um ano de planejamento mas mesmo assim nós já conseguimos conquistas importantíssimas Ficamos em primeiro lugar no ranking da CGU em relação à lei de acesso à informação em primeiro lugar no ranking do Ministério Público Federal em relação ao portal da transparência Implementamos a lei anticorrupção e na verdade o projeto do Espírito Santo tem sido copiado por outros estados Estamos aqui ainda desenvolvendo um novo portal da transparência para superar o primeiro lugar que é o próprio Espírito Santo Então assim, foi um trabalho muito intenso e eu acho que agora chegou a hora de a gente poder compartilhar isso com os municípios Música 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 Música